Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Lente Aberta e agora vamos falar sobre distorções históricas. É um comentário breve, não pretendo aqui me estender, sou jornalista, apaixonado por história, mas não sou historiador. Portanto, não quero me prolongar em algo que literalmente pode ser tratado com maior propriedade por um estudioso da área. Mas, basicamente, nós temos tido nas redes sociais uma discussão completamente infrutífera, desnecessária, sobre fatos que já foram consagrados pela história da humanidade. Por exemplo, tivemos um holocausto, sim, seis milhões de judeus foram mortos e foram mortos pelo partido nazista da Alemanha. Simples. Foi isso que aconteceu. As fotos não deixam dúvidas. Toda documentação histórica levantada não deixa nenhuma dúvida de que isso aconteceu de fato. Existe, porém, uma polêmica em relação a Hitler, se ele era de esquerda ou de direita. Pois bem, o nome do partido era Partido Nacional Socialista, só que era apenas o nome. O termo nacional é que define bem o pensamento dos nazistas. Eles acreditavam, sim, que o ultraliberalismo norte-americano não era saudável e também odiavam os comunistas, detestavam. Eles acreditavam que eram, como eu posso dizer, integrantes de uma força diferente, que não era nem de esquerda nem de direita. Mas, no fundo, eles eram, sim, de direita. Estatizaram determinadas empresas? Sim, empresas que pertenciam a judeus, especificamente. Eles acreditavam, os nazistas, que o capitalismo era bom apenas para os alemães puros de sangue. Então, estavam fora desse contexto os judeus, os ciganos, os negros e também os gays. Eles eram perseguidos, colocados em campos de concentração e assassinados. Os bens dessas pessoas ficavam com o Estado. Era isso que acontecia. Os alemães de sangue puro, como dizia Hitler, esses alemães eram muito bem tratados e tratados com as regalias que só o capitalismo oferece. Grandes capitalistas, inclusive, financiaram o Partido Nazista, como Ferdinand Porsche e Hugo Boss, que trabalharam, inclusive, para Adolf Hitler. E um grande capitalista internacional ajudou o Partido Nazista, porque ele também era antissemita, ou seja, não gostava de judeus. O nome desse grande capitalista norte-americano era Henry Ford, que criou o Fordismo, ou seja, a produção em série e também a indústria automobilística como um todo. Ele que deu o pontapé inicial. Henry Ford foi apenas um dos capitalistas a apoiar Adolf Hitler. E, diga-se de passagem, Hitler, com todos esses, como eu posso dizer, com todas essas características, vamos mudar a frase, fica, obviamente, enquadrado dentro daquilo que a gente pode preconizar como alguém de direita. Mas o certo é defini-lo como algo diferente, simplesmente monstruoso. Outra distorção histórica que vem acontecendo diz respeito ao golpe de 1964. Os militares e apoiadores dos militares não gostam que se use a expressão golpe. Pois bem, tecnicamente falando, foi um golpe de Estado. Por quê? Não havia previsão constitucional, a Constituição na época em vigência tinha sido promulgada em 1946, não havia previsão constitucional para vacância do cargo. E o cargo não estava vago. João Goulart se encontrava em território brasileiro, mas não em Brasília. Por uma questão de segurança, segurança dele mesmo, ele pegou um avião e foi para Porto Alegre. Então, ele estava em Porto Alegre. O cargo de presidente da República não estava vago. A Constituição de 1946 também vetava a possibilidade de militares na ativa assumirem a presidência da República. Isso teve que ser alterado pelo Congresso da época, para que no dia 15 de abril de 1964, Humberto de Alencar Castelo Branco, militar, pudesse assumir a presidência do Brasil. Foi um período ruim? Não. Nós tivemos excelentes conquistas durante o regime militar. Os historiadores concordam, por exemplo, que nunca até então se tinha investido tanto em universidades públicas, por exemplo. Mas é óbvio que aconteceram coisas lamentáveis durante esse período. Teve, sim, perseguição política, teve tortura, sim, e muitas pessoas morreram. Quantas pessoas? Oficialmente, pouco mais de 400. Porém, existem estatísticas que ainda não foram fechadas adequadamente. Em 1990, foi descoberto na cidade de São Paulo um cemitério clandestino com 5 mil ossadas, no bairro de Perus. Durante a construção da Transamazônica, milhares de famílias indígenas foram realocadas. 8 mil indígenas morreram sob a tutela do Estado. Isso, infelizmente, aconteceu. Foi um regime complicado, principalmente durante a vigência do AI-5, o Ato Institucional Nº 5, que permitiu uma série de atrocidades. Então, nós tivemos problemas graves na história do Brasil e na história da humanidade. Não podemos mudar a história e, sinceramente, nem devemos nos focar nisso. Temos muitas coisas para fazer nesse país. E o que precisamos é deixar as picuinhas de lado e seguir em frente. Não é mesmo? Boa noite. Até a semana que vem. Apoio, Gemad, uma empresa com responsabilidade social. Se crede, vamos fazer juntos. E Box 101, o mundo virtual ao seu alcance, no Shopping Popular. Se civilizando a altação. Isso só disappeared pela parte da maraholira. Apoio, a gente tem mais. Obrigado.